Hoje, o momento é difícil, é complicado, é. Mas nós estamos vivendo uma hora que o Brasil nunca viveu. O Brasil nunca viveu. O Frente a Frente desta semana recebe o ex-senador Pedro Simón e conversa sobre o atual cenário político do país. O regime que está aí não pode continuar. O Rio e o Itaí é um regime anárquico. O Brasil é uma anarquia, não tem partido. Partido é de mentirinha. Partido, para existir, tem que ter tanto percentual. Tem tanto percentual, é para isso. Não tem tanto percentual, cai fora. Frente a Frente, quinta, nove da noite. Frente a Frente.